Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo Vem Surgiu outro cavalo, de três herneiras E o seu cavaleiro saiu para tirar a paz da terra, para que os homens se matem, uns aos outros Nem lhe foi dada uma grande espada E o seu cavaleiro saiu para tirar a paz da terra, para que os homens se matem, uns aos outros